Estamparia e ferramentaria de alta performance. Conheça agora a Estampotec. A Estampotec entrou em operação no ano de 1990 e está em uma área construída de 6.500 metros quadrados e tem sede em Guarulhos. A empresa é uma das líderes no mercado de ferramentas progressivas e estamparia de precisão. Nós temos hoje uma empresa com processos bastante definidos e com isso nós conseguimos manter e fortalecer a marca da Estampotec e dar continuidade naquilo que foi muito bem construído pelo seu fundador. Ao longo dos anos a empresa cresceu, foi se fortalecendo, investindo e fidelizando clientes. Atualmente são 87 funcionários. A Estampotec é uma das poucas do segmento que possuem colaboradores capacitados para desenvolver projetos e executar os pedidos. Tanto que a empresa tem competência nos setores de ferramentaria, estamparia, usinagem e dispositivos de controle. A qualificação técnica no nosso segmento é importantíssima. Por exemplo, na construção de uma ferramenta, um bom projeto inicia-se com um bom desenvolvimento da peça, da ferramenta. E isso é construído internamente na Estampotec. Nós temos um departamento de projetos, que é um diferencial da Estampotec. A empresa se destaca principalmente nos setores de ferramentaria e estamparia. Possui estrutura interna de engenharia e projeto, máquinas e recursos de última geração, rápidas soluções em ferramentas, alto padrão de qualidade, pontualidade, equipe técnica e projetos em software 3D. A gente investiu em competências técnicas, portanto um pouco de material humano foi muito importante. E também a inovação e atualização em termos de equipamento. A matéria-prima é o aço e 90% dos clientes são do setor automotivo. São desenvolvidos aqui cerca de 500 itens, como por exemplo, componentes de levantadores de vidro, componentes de banco, de radiadores, de painel, de fechadura, componentes para linha branca e o prazo de entrega varia de 90 a 150 dias. Todas as etapas da construção da ferramenta, das peças, são acompanhadas, desde o projeto, o desenvolvimento, a construção na fábrica, até a entrega ao cliente. Hoje a Estampotec trabalha com ferramentas progressivas de alta produção e produtividade, mas a empresa também se adapta aos pedidos dos clientes. Por isso, inovou e passou a oferecer soluções inovadoras no setor de estamparia de precisão. Os mesmos princípios são válidos. O ferramental é muito bem desenvolvido, ele traz a qualidade e o que se conseguiu foi uma produtividade maior. Então a gente alia as duas coisas.